Olá, sou Yukayo Anami, responsável pelos assuntos culturais da Embaixada do Japão. Gostaria de vos explicar muito resumidamente o Geo Haiku. Hoje em dia o Twitter é um meio muito popular para expressar sentimentos, opiniões e resistir acontecimentos. No mundo literário japonês há um meio muito clássico e ainda popular para fazer a mesma coisa, num verso que consiste basicamente em cinco, sete, cinco sílabas. No total, 17 sílabas. Chama-se Haiku, uma expressão poética curta, mas com uma imaginação sem fim. Por regra, sempre contém uma palavra kigo, palavra que representa uma estação do ano específica. A inclusão de kigo no Haiku retrata presumivelmente o valor que a natureza e a sua beleza têm na vida cotidiana dos japoneses. Por exemplo, apenas olhando o campo cheio de relva, num dia de verão, pode-se imaginar o triunfo e a queda de uma dinastia no passado. A relva do verão, os soldados de então, hoje, nos vestígios dos sonhos. A kigo neste Haiku é natsukusa, ou seja, palavra que representa o verão. Crianças de vários países têm desafiado este mundo mágico de Haiku. Há uns anos, a esta parte, através do concurso promovido pela companhia aérea JAL. No final deste vídeo, distinguimos as obras maravilhosas dos alunos portugueses que participaram do concurso de 2020. Espero que gostem e participem do próximo concurso. Pórtugais no皆様, JAL財団の坂本 deございます. Sempre, JAL財団主催の世界子供俳句コンテストに 応募いただき誠にありがとうございます。 JAL財団は世界中の子供たちが俳句を学ぶことで、 日本や日本の文化を理解するだけでなく、俳句を通じて感動を分かち合い、 相互交流が深まっていくことを願っています。 2020年は日本・ポルトガル修行160周年の年でしたが、 この機会に本コンクールを通じて、さらに日本とポルトガルの関係が深まったことをうれしく思います。 今日のコンクールをご覧いただき誠にありがとうございます。 JAL財団は世界中の子供たちが俳句を学ぶことで、 日本や日本の文化を理解するだけでなく、俳句を通じて感動を分かち合い、 相互交流が深まっていくことを願っています。 2020年は日本・ポルトガル修行160周年の年でしたが、 この機会に本コンクールを通じて、 Eu gostaria de estar aqui no mundo e no português. E, quando morrer em um país, você pode ser capazes de se conectar com a mesma coisa. Eu espero que todos vocês entendam. Eu espero que vocês tenham um ano de 2 anos. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado. de felicitar os premiados e participantes no World Children Haiku Contest, uma iniciativa de fundação Japan Airlines, com o objetivo de aprofundar a sua sua amizade entre o Japão e os restantes países do mundo através do Haiku. Até dentro ao contexto atual da pandemia, não nos foi possível realizar uma cerimônia física, mas gostaria de, por esta via, assinar o evento com esta mensagem. Estou muito feliz por saber que, mais uma vez, Portugal contou com uma forte participação atendendo aos dinúmeros trabalhos apresentados, oriundos de diversas escolas. Aliás, é para mim uma grande satisfação saber que Portugal tem participado neste programa desde 2016, com resultados muito positivos. Aproveito para dar uma palavra de apreço a todas as escolas e professores que se envolveram neste projeto, com grande entusiasmo e dedicação. Sem eles, este projeto não teria o sucesso alcançado. Este ano, o tema deste concurso foi o desporto, adicivo aos próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Infelizmente, devido à provocação do coronavírus, os Jogos foram adiados para este ano. Porém, todos os participantes responderam muito bem a este modo como ilustrações muito criativas. Espero que os seus sonhos expressos nas trabalhos apresentados se concretem e, quem sabe, um dia possam viajar ao Japão. É bastante crioso o interesse que o haiku tem sustentado a nível mundial, a par de outras expressões culturais do Japão. O haiku, apesar da sua simplicidade, é uma forma poética bastante evidente na medida em que se expressam sentimentos e emoções muito pessoais. Numa disciplina métrica que tem de respeitar a legra silábica 575. Fiquei, de vez, surpreendido com as formas de supressão das crianças portuguesas, mostrando a sua própria identidade e cultura através desta forma poética. Gostaria de acrescentar que o décimo segundo concurso teve lugar em 2020, o ano em que comemorámos 160 anos de relação diplomática entre o Japão e o Portugal. Sendo assim, este evento foi integrado como um dos eventos comemorativos. Espero que as relações bilaterais continuem a ser estreitadas no futuro, desejando receber mais obras nas próximas edições do concurso do haiku. O haiku tornou-se, assim, uma forma de comunicação intercultural para a promoção da paz e da mútua compreensão. Espero que este concurso internacional seja uma feliz memória para os seus premiados, bem como para todos os participantes, expressando profundamente que todos possam utilizar o haiku como veículo promotor para desenvolver o interesse e entusiascidade pelo Japão e estabelecer para veículos relações de amizade com o meu país. Não gostaria de terminar as minhas palavras sem agradecer a prestímoda colaboração de dois grandes especialistas portugueses em haiku, a professora Leonida Aflalina e o doutor Ernesto Matos, estimados membros do GDI deste concurso. O meu muito obrigado. Muitos parabéns a todos os pensadores e contamos com uma boa participação na próxima edição. Muito obrigado. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri